E na terceira semana de agosto, a balança comercial brasileira teve superávit de quase 700 milhões de dólares. O saldo positivo no ano já ultrapassa 6 bilhões e 700 milhões de dólares. Os dados foram divulgados hoje pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.